Item de número 11, processos nº 485000029502015 e 48500006203 de 2014. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à quarta revisão tarifária periódica da bandeirante Energia S.A. A vigor a partir de 23 de outubro de 2015 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de DECFEC da concessionária para o período de 2016 a 2019. Relator, diretor André Peptoni. O contrato de concessão de distribuição 20298, que regula a exploração de serviços públicos e distribuição de energia elétrica na área de concessão da bandeirante, estabelece 23 de outubro a data para se realizar a quarta revisão tarifária periódica da empresa. E a metodologia aplicável ao quarto ciclo de revisão tarifária das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão definidas nos módulos 2 e 7 do PRORET, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária e já contemplam as alterações do módulo 2 aprovado na resolução 660 de 2015. A resolução homologatória 1858 de 2015 umblogou o resultado da revisão tarifária extraordinária das concessionárias e os custos considerados na ETRTE foram alocados como correspondentes financeiros, não alterando em regra a tarifa econômica que foi homologada em 2004. Em 26 de junho de 2015, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à bandeirante, ao Conselho de Consumidores da Concessionária, e em 6 de julho de 2015, o Conselho e a empresa reuniram-se aqui na NEL com a SGT para a apresentação da planilha de cálculo da revisão com os dados disponíveis naquele momento. E a SGT, mediante a nota técnica 188, submeteu à diretoria colegiada a proposta da revisão tarifária da bandeirante. A Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, por meio da nota técnica 49, em 16 de julho, apresentou a proposta para a fixação dos indicadores de qualidade, o DEC e FEC para o período de 16 a 19, é o relatório. A revisão tarifária periódica das distribuidoras compreende o cálculo do reposicionamento tarifário, o qual contempla o custo eficiente e os investimentos prudentes, e também a definição do fator X e da nova estrutura tarifária. O reposicionamento tarifário calculado para a bandeirante a ser submetido à audiência pública é de 4,19%, essa parte econômica. Tendo como base de comparação, além dos custos de parcela A e B, atualmente contidos nas tarifas, os custos também decorrentes da RTA ocorrida em 2015, incluídos mediante componente financeiro. Ao montante calculado, ou seja, a base econômica, foram adicionados os financeiros correspondentes, e isso faz com que o valor médio chegue a 16,34% de financeiros. Então, desses, foram subtraídos os componentes financeiros inseridos no processo tarifário do ano passado, que ficam na tarifa por um ano, com efeito de menos 8,8%. Então, essa movimentação, a tarifa econômica, que é 4,19%, o fato de se inserir uns financeiros de 16,34% que vai ser recuperado no próximo período, e a retirada dos financeiros do período anterior faz com que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores seja de 11,65%, e esse efeito médio é discretizado da seguinte forma, 12,86% para alta tensão e 10,64% para a baixa tensão. E o efeito tarifário a ser percebido pelos consumidores dependerá do nível de tensão, da modalidade tarifária, da classe e do perfil do consumo, e a nota técnica da estrutura tarifária analisa detalhadamente esse efeito. E o gráfico 1 apresenta os principais itens de custo que contribuem para o efeito médio. Então, a gente tem cargos setoriais contribuindo com 7,11%, custo da transmissão reduzido, custo de aquisição de energia reduziu, o custo da distribuição reduziu, o componente financeiro que, sobremaneira, amplia o valor, tem o efeito da retirada do financeiro que reduz, e temos, então, a composição do item, que é o efeito médio para o consumidor, de 11,65%. Sobre o reposicionamento tarifário, nós temos que o reposicionamento tarifário envolve, então, a definição das tarifas em níveis compatíveis com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. E no reposicionamento tarifário, o equilíbrio da concessão ocorre por meio do ajuste das tarifas homologadas no último reajuste tarifário, para mais ou para menos, considerando a relação entre receita do serviço de distribuição, como estamos fazendo a revisão, a gente vai avaliar a receita requerida, para se exercer um serviço com qualidade, e a receita verificada. E é isso que vai determinar, então, o índice do reajuste. E a receita requerida corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes, que é do custo-serviço para atender à qualidade firmada pela ANEL, e com a remuneração dos investimentos conhecidos como prudentes. E tal receita é composta pela soma da parcela A e da parcela B. E na quarta revisão tarifária da bandeirante, a receita requerida, essa receita requerida é maior do que a receita verificada. Ou seja, a empresa está recebendo um valor menor do que aquele que é desejável para atender os padrões de qualidade. Então, nesse sentido, para equilibrar, propõe-se um aumento de 4,19%. E a tabela 2 demonstra os valores de cada um dos índices de receita. Então, nós temos aqui na tabela 2, no que diz respeito à parcela A, como nós já vimos lá no gráfico, os encargos setoriais reduzem 0,91%. Você tem uma composição de diversos encargos, nós temos um encargo que puxa a tarifa para cima, que é a conta de desenvolvimento energético, CDE, a conta CR, que é justamente aquele que remunera o empréstimo feito para o segmento de distribuição ano passado, que é positivo. E, entretanto, outros negativos que fazem com que a conta chegue a 0,91%. Só que, pelo que está... Perdão, ah, tá, eu estou lendo do transmissão, esse negócio está dando positivo. O encargo setorial é isso. Então, agora está certo. É 7,11%, que é a remuneração, acompanhada da conta de uso e desenvolvimento energético, da CDE Uso, que vem positivo também. Então, é um incremento 7,11%. Aí sim, aí vem a transmissão, que é negativo de 0,91%, e o custo de aquisição de energia, com menos 1,41%. Aqui cabe só observar que a amortização do empréstimo do ano passado está variando em média, nas concessionárias que estamos analisando o processo de tarifa esse ano, varia aí entre 5,5% e 6% na tarifa. Então, aqui, o 5,9% está na ordem de grandeza. Aí tem a parcela B. A parcela B é onde se aplica as regras do processo tarifário. E a parcela B, por si só, ela está reduzindo 0,60%. Isso devido a ter um aumento de custo operacional, entretanto, a anuidade reduz, remuneração reduz, depreciação reduz, receitas irrecuperáveis reduz, e as outras receitas também. Isso conduz, então, a um reajuste econômico de 4,19%. Aí, quando passa a operar os financeiros, ou seja, o efeito dos componentes financeiros no processo atual, nós temos encargo setorial, energia comprada, aí tem uma redução do encargo da RTE, isso faz com que o valor do processo atual seja de R$16,34, está sendo retirado R$8,88, o que conduz, então, para a percepção do consumidor, em que, pese a tarifa esteja sendo aumentada, a base econômica de 4,19%, devido a essa variação de financeiros, a percepção do consumidor é de R$11,65. Então, a parcela A, como nós vimos na parcela A, o item que causa maior impacto é, então, os encargos setoriais, que contribui com 7,11%, e aquele de maior peso é a majoração da conta que se der para amortizar o empréstimo feito ao segmento de distribuição no ano passado. Sobre a aquisição de energia, o gráfico 2 ilustra o efeito médio das tarifas na modalidade de aquisição de energia. Há uma redução de 1,41%, então, a gente observa aqui o gráfico, mas acho que a informação fica melhor discretizada na tabela. Na tabela, a gente tem uma redução no mix, o mix atual do último processo tarifário que foi de R$174,92, está sendo reduzido para R$171,42, redução de 2%. A gente chama atenção para as cotas, que está sendo considerado R$37,37, isso é uma audiência pública, nós aprovamos hoje as novas cotas, então, certamente, no processo final, esse valor já vai estar contemplando o valor de hoje, que foi aprovado, que é o R$37,27. É uma diferença pequena, mas é importante, só para sinalizar, como é que varia a cota em relação aos outros montantes de energia. Naquele processo de cotas, a gente identificou que a quantidade de energia que foi destinada a cotas aumentou 37%, e que essa energia de cota agora vai passar para R$37,27. Entretanto, eu lembro que eu mencionei a energia das usinas estruturantes do norte, aqui nesse caso, a madeira em Belo Monte está sendo valorada a R$117,00, a energia nuclear está a R$162,00, e provavelmente aquele bloco de energia que está virando cota, praticamente 3.000 MW médios, que antes era 8.521, agora passa a ser 11.397, ele deve estar sendo valorado, se a gente for fazer aqui uma estimativa, ou se eu diria que o melhor número para estimar seria essa energia existente por quantidade, pouco mais de R$200,00 por MWh. Sobre as perdas, nós temos que, com relação às perdas, a abordagem adotada para definição das perdas não técnicas é a da comparação do desempenho de distribuidoras em áreas de concessão comparáveis, ou seja, a metodologia do benchmark. O ponto de partida da trajetória de perda estabelecido, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos quatro anos civis, alcançadas pela distribuidora, e o ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras distribuidoras que atuam em áreas de mesma complexidade. No caso da bandeirante, propõe-se que seja adotado como ponto de partida da trajetória de perdas não técnicas o percentual de 10,43% sobre o mercado de baixa tensão, que corresponde ao menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica da empresa. Quanto à meta para o final do ciclo, que agora são cinco anos, propõe-se o percentual de 8,27% de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão, já observada a velocidade de redução, tendo em vista que para a bandeirante foi identificado o referencial de perda por benchmark inferior do ponto de partida da trajetória. Em relação ao percentual regulatório de perdas técnicas, a nota da área assinalou que, apesar das interações realizadas entre a SRD e a bandeirante, com vista sanar e inconsistência nos dados encaminhados pela concessionária, não foi possível aplicar o método de fluxo de potência para cálculo das perdas técnicas de média e baixa tensão, conforme determinado no módulo cético-prodiste. E, assim, a SRD considerou como referência para a definição do percentual de perdas técnicas da concessionária o menor valor entre os percentuais calculados pela NEL de 4,89% da energia injetada, com perdas torcitares de 11,18%, conforme determina o prodiste no caso de não há possibilidade de aplicação da metodologia. Observou-se, contudo, que os dados de energia encaminhados para a quarta revisão tarifária periódica indicam uma perda total média de 10,16% de energia injetada, o que representa a queda de 9% em relação ao menor valor já calculado. Além disso, as perdas na alta tensão declarada são de 12,6%, menores do que as perdas na alta tensão calculada. Dessa maneira, há indícios de que as perdas técnicas totais atuais situam-se em patamar abaixo do menor valor já calculado pela NEL. Diante disso, a SRD propõe com que se concorda adotar o percentual declarado de perdas técnicas da alta tensão e reduzir as perdas da média e baixa tensão calculados no terceiro ciclo no mesmo patamar de redução observado em perdas totais encaminhadas pela bandeirante no quarto ciclo. Com esse procedimento, chegou-se aos valores de 4,40% de perdas técnicas sob a energia injetada. Esse é o número que vai para a audiência pública. Bom, sobre a parcela A, os principais pontos que mereciam destaque no que diz respeito à parcela B, nós temos que, desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B na receita verificada da concessionária foi de 32,3%, resultante do efeito dos reajustes da parcela B, que considera a variação do GPM deduzido fator X. Sobre o custo de administração, operação e anuidades, a metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece o método de comparação entre concessionários para definição do nível desses custos que serão reconhecidos na tarifa. E, a partir dessa análise, é estabelecido intervalos de custos eficientes que servem de parâmetro para os valores que são estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. No caso da bandeirante, a cobertura de custos operacionais presentes nas tarifas é menor do que o intervalo inferior definido pelo período de compensação entre distribuiduras. Como resultado, a metodologia prevê o estabelecimento de trajetória de aumento desses custos ao longo do ciclo, para que, ao final dos custos operacionais regulatórios, alcance o limite inferior do intervalo. E, uma vez que a aplicação direta da metodologia resultou na trajetória de 0,11% ao ano, não foi necessário ajustar a meta regulatória para que a trajetória não excedesse o limite anual de 5%. Avaliou-se ainda o prêmio de eficiência como custo operacional regulatório calculado inferior a 120% do custo real da empresa, não houve compartilhamento de excedentes com o consumidor. Essa análise resultou em um custo operacional superior ao atualmente existente na tarifa, contribuindo para um aumento de 0,4%. Sobre o custo de ativos, nós temos que este é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo do capital. E a segunda, a questão da cota de reintegração regulatória, considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompôs ativos afetos à prestação de serviços ao longo da vida útil. Isso está relacionado à base de remuneração bruta e à taxa de depreciação. Quanto à remuneração do capital, houve uma variação de menos 5,9% em relação aos valores existentes nas tarifas, o que representou um impacto 0,34%. Mesmo diante do aumento da UOC regulatória e da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos de obrigações especiais, que teve início no atual ciclo de revisão, o aumento da parcela B ao longo do ciclo foi superior a esse efeito. E, referentemente à cota de reintegração regulatória, houve uma redução de 12,1% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que impactou a redução de 0,5%. A situação adveio do aumento da parcela B superior aos efeitos do aumento da parcela bruta, mesmo com o aumento da taxa de depreciação de 3,991 para 4,05. E sobre os componentes financeiros, merece destaque a CVA Energia com impacto de 3,75%, que considera os repasses recebidos pelas concessionárias relativa à bandeira. A relação à CVA em cargo, a SGT registrou que o cálculo não contempla o aumento de cobertura tarifária das cotas de CDE de uso no momento da RTE e deve ser analisado simultaneamente com os componentes financeiros da revisão da RTE, o que resulta em participação agregada de 1,59. salienta-se também que alguns componentes financeiros considerados na atual etapa da revisão da bandeirante foram informados pela concessionária e serão fiscalizados posteriormente pela ANEL. E sobre o fator X, temos que esse índice é constituído de três componentes, dois são definidos na revisão tarifária, que é o PD e o componente T, o PD relativo ao ganho de produtividade na atividade de distribuição e o componente T é a trajetória de eficiência dos custos e o componente PD lhe objetiva estimar os ganhos potenciais de produtividade de um distribuidor em função da produtividade média do setor, do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. E o valor definido para o componente PD é de 1,17. Já o componente T, que busca estabelecer a trajetória da definição dos custos operacionais regulatórios, teve um valor estabelecido de menos 0,06. E o outro integrante, o componente Q, ele vai ser fixado então nos reajustes. Só vale salientar que esse índice almeja incentivar as distribuidoras a investir na prestação do serviço da boa qualidade e permitir que a qualidade de energia seja mais aderente às tarifas praticadas. Assim, altera as tarifas para mais ou para menos consomente o comportamento indicador de qualidade. Assim, o fator X a ser considerado nos reajustes da bandeirante é de 1,11%, o que será acrescido ou diminuído do componente Q, que vai estar atrelado ao comportamento da qualidade do serviço da empresa. E o impacto da revisão tarifária na composição da receita, nós temos o gráfico, vale mencionar o gráfico 4, onde a atividade de distribuição representa 14,2%. Custo da energia é 33, custo da transmissão 3,9%, encargos setoriais 23,5%, tributos 25,1%. É que vale só mencionar que todo o esforço que a gente faz com as regras da revisão tarifária do quarto ciclo, ele está afetando 14,2% da tarifa no caso da Bandeirantes. E a gente vê que tributos e encargos alcançam um valor de quase metade, 48,6%. É superior inclusive à conta da compra de energia. E o gráfico 6, ele ilustra a variação da tarifa residencial da Bandeirantes nos últimos anos, para a gente ter uma perspectiva aqui de comparação. Então, a linha vermelha é a variação do GPM, a linha verde a variação do IPCA e a linha azul a variação da tarifa residencial da Bandeirante. Então, a gente tem que ir lá em outubro de 2007 como marco zero e especificamente no caso da Bandeirante, a tarifa da empresa variou de forma superior aos índices inflacionários. No rolo das 63 concessionárias que temos o normal é a maioria está abaixo do IGPM o segundo grupo ficaria ali entre IGPM e mais abaixo do IPCA e poucas empresas acima dos dois e a Bandeirante está no caso de exceção em que está acima do IPCA e do IGPM. E temos aqui uma proposta de definição de DEC-FEC feita pela área técnica a SRD e eu chamo a atenção para o gráfico 6 que está abaixo do parágrafo 52 onde a gente tem o apurado pela empresa de duração de interrupção nas barras azuis e o limite regulatório na linha azul e para a frequência de interrupção são as barras vermelhas apuradas e o limite regulatório proposto a linha vermelha. A gente vê que no que diz respeito à frequência a empresa apura valores bem abaixo do que seu limite e também o que está ocorrendo para a duração. A gente vê uma inversão de tendência em 2010 onde a empresa a partir de 11 apura valores inferiores ao seu limite o que pode se permitir concluir que a qualidade de serviço na área de concessão da bandeirante é prestada a contento. E o que se propõe então é um DEC de 8,61 horas em 2016 chegando em 2020 com 7,20 horas e um FEC de 7,15 em 16 chegando em 2020 com 5,49 interrupções ao longo do ano. E vale mencionar a tabela 5 abaixo do parágrafo 56 que a empresa mesmo a gente observando a qualidade do serviço inferior aos limites que vem sendo apurado no ano 2014 por exemplo o limite era de 9 horas de interrupção a empresa apurou 7,662 mas como nós temos na área de concessão estabelecimento por conjunto em alguns conjuntos em particular esses limites têm sido transgredidos e isso fez com que a empresa ressacisse ao consumidor no ano 2012 3,3 milhões em 2013 praticamente 2,2 milhões assim como em 2014 2,2 milhões praticamente e 218 mil em função de transgressões nos conjuntos só vale reforçar aqui esse regulamento da ANEL que foi aprovado entrou em eficácia em 2010 o que busca de uma maneira a mais dar um estímulo um sinal econômico um estímulo regulatório para que seja observado o cumprimento do DEC e FEC não só na área de concessão mas nos conjuntos que integram a área de concessão bom diante do exposto do que consta dos processos 48500-006203-2014-17 e 48500-002950-2015-59 voto para a instalação de audiência pública entre 30 de julho e 29 de agosto só que 29 de agosto foi um sábado então é melhor estender isso para a segunda-feira que vai ser no dia 31 de agosto então até o dia 31 de agosto de 2015 vamos realizar uma sessão presencial em São José do Campos na cidade de São José dos Campos dia 13 de agosto de 2015 tudo isso visando obter subsídios e informações adicionais para permitir a análise do processo tarifário da bandeirante para 2016-2019 é o voto em discussão e aqui como já destacou o doutor André a abertura da audiência mas a proposta aqui está alinhada com outros processos como ele destacou aquele gráfico que decompõe o valor do reposicionamento tarifário que está lá no item 15 basicamente o que impactou aqui o reajuste foi a conta a CR comum a outros processos que está sendo incluído nesse processo na bandeirante a exemplo de outros concessionários a cobrança daquela conta CR que ela isoladamente impactou em 5,9 que é basicamente ela que soma o valor dos encargos setoriais já que o custo de transmissão foi até negativo em 0,91 do IRT o custo de aquisição de energia também como já foi explicado também negativo basicamente em função da inclusão de cota e a retirada de vários processos de vários contratos bilaterais que tinha preços superiores e tanto é que o reposicionamento econômico deu 4,19 o que realmente levou ao impacto final maior de 11,65 foi a basicamente os itens financeiros que estão sendo incluídos em particular a CVA em processamento do custo de energia elétrica que é basicamente aqueles leilões do começo do ano o A0 e também a energia de Itaipu também dado o comportamento do dólar tem impactado de maneira importante e a CVA captura isso bem então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública entre os dias 30 de julho e 31 de agosto de 2015 com reunião presencial em São José dos Campos em 13 de agosto de 2015 visando obter suzinhos de informações adicionais para aprimoramento da quarta revisão tarifária da bandeirante de eletricidade e serviços S.A. Bandeirante e definição dos limites de DECFEC dos conjuntos de unidade consumidora da distribuidora para o período 2016 a 2019 próximo item e aí Obrigado.